Galera, mas hoje a gente está com um vídeo diferente. Eu vou explicar pra vocês. Hoje eu tô com os meus presentes de Natal. Vai ser a parte 2, que ano passado a gente também gravou. O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Mas já deixa o seu like e se inscreve no canal, tá bom? Vamos tentar bater uns... Ah, vocês falam aí que vocês podem decidir deixar já o like. Tá bom? Mas aqui eu estou. Vocês viram que tem alguns vídeos que a gente já gravou assim. Tipo esse cachorro, o Baby Shark, que ele faz música, olha. Viu? E dá pra desligar. E também esse polvinho, que eu também gravei. O link vai estar na descrição. E também temos esses dois cubos mágicos aqui. Eu não sou tão bom em montar, mas vocês estão vendo, né? Que eu também tenho esse dominó mexicano. 91 peças. E também essa bola de basquete colorida. Também vai estar o link na descrição desse daqui. E montando a pirâmide mágica também. Vocês vão ver. Mas também já deixa o like. Eu vou repetir de novo isso. Agora, deixem o like em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Deixou? Tudo bem. Vamos continuar até o ano que vem. Tchau. E... E...